Os amigos têm tudo em comum porque compartilham experiências, sentimentos, ideias e até mesmo os mesmos gostos e interesses. A amizade é uma relação de confiança e cumplicidade, onde as diferenças individuais são colocadas de lado e o que importa é o respeito e o carinho pelo outro. A amizade é uma das mais belas relações que podemos estabelecer ao longo da vida. É ela que nos acompanha em todos os momentos, sejam bons ou ruins, e que nos oferece o apoio e o ombro amigo que precisamos. Os amigos têm tudo em comum porque são capazes de compreender o outro de maneira profunda e sincera, mesmo que sejam muito diferentes em alguns aspectos. A amizade é capaz de superar barreiras e de juntar pessoas que, de outra forma, não teriam nada em comum. A amizade é a igualdade, pois os amigos tratam um ao outro de maneira justa e equilibrada, independentemente de suas posições sociais ou econômicas. Não existe hierarquia entre os amigos, e todos são valorizados e respeitados pelo que são. Os amigos são como irmãos, e a amizade é uma relação que se fortalece com o tempo. Ela é um tesouro a ser cultivado e protegido, pois é através dela que encontramos o amor e o carinho verdadeiros. A amizade é uma dádiva, e é preciso cuidar dela com muito carinho e respeito. Os amigos são uma parte importante da nossa vida, e é graças a eles que podemos contar sempre com uma palavra amiga e um abraço sincero. Portanto, a amizade é uma relação especial e única, que deve ser cultivada e valorizada em todos os momentos. Ela é o tesouro mais precioso que podemos ter, e é graças a ela que somos capazes de enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação.